Oração da Gratidão Hoje nós vamos fazer uma oração de gratidão, buscando, com isso, abrir os nossos caminhos, nos tornar mais sincronizados com as forças universais. Mas eu gostaria que você, por favor, divulgasse esse trabalho entre os seus amigos, procurando levar essas orações até eles, para que eles se fortaleçam. Também que você fizesse comentários, descesse sugestões aqui embaixo. E se ainda não o fez, que se inscrevesse em nosso canal. Muitas vezes, os nossos objetivos são barrados porque nós não somos gratos a tudo aquilo que recebemos do universo, a tudo aquilo que foi colocado em nossas vidas, para que a gente pudesse cumprir a nossa missão. Então foi pensando nisso que eu trouxe esta oração até você. Para si, nesse momento, você está vivendo algum processo que está impedindo que você atinja aquilo que você sonha, que você vença as suas batalhas, que você se realize, que você faça esta oração para se convocar em sincronicidade com todo o universo e que as coisas se manifestem na sua vida. Vamos fazer oração. Que a verdade se manifeste em mim. Sou grato pela vida. Agradeço pelo ar que entra em meus pulmões e que me traz a vida. Agradeço pelo sol que me esquenta. Manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até minha casa. Sou grato por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Expresso a gratidão por cada pessoa que passa pela minha vida. Agradeço todas as coisas boas que acontecem em meu dia. Expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho. Agradeço por ter conhecido as pessoas que amo. Agradeço por ter conhecido as pessoas que tive algum desentendimento pois elas acabaram sendo professores de minha vida espiritual e emocional. Sou grato por minha cama que me proporciona uma boa noite de sono. Sou grato por todas as coisas simples que tenho e que sem elas minha vida seria muito difícil. Que a gratidão preenche o meu ser. E que essa energia de gratidão se manifeste através da minha mente e através do meu coração e na minha vida e na vida de todos que se aproximam de mim. e na vida de todos que se aproximam de mim.